Atenção, atenção, oportunidade única, lançamento do residencial Eu Salvador, apartamento à venda na planta, com dois dormitórios, sacada, churrasqueira e garagem. É neste sábado, plantão de vendas em frente à sede da Brigada Militar no bairro Presidente Castelo Branco. Venha realizar o sonho da casa própria e conhecer o lugar aonde vai morar. Imperdível! Financiamento via Caixa Econômica Federal, entrada facilitada e parcelas baixas. Venha conversar conosco no local Rossi Móveis, Fone 2106-121.